Você sempre fez os meus sonhos Sempre saiu dos meus segredos Isso já faz muito tempo Quanto tempo faz Meu coração não sabe voltar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Me dá que leve o tempo Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade É marcar essa página Da minha vida Vai lá, minha guitarra Diante da guitarra Que é o meu parceiro, meu amigo Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade É marcar essa página Da minha vida É marcar essa página É marcar essa página É marcar essa página Minha vida Hoje no Criação com Coração